Fala aí galera, cheguei chegando Que demais! Aqui quem tá falando é Roberto do canal Roberto Mente Ai que delícia! Tô aqui ó, nessa bela praia do Peró em Cabo Frio Olha como está a praia linda Tô aqui ó, com o meu carrinho, com a geleira, as cadeiras e a barraca de sol Fazendo uma caminhada pra ir pra praia das conchas Que fica ó, pra trás de mim lá Olha a praia das conchas, tô indo pra lá E vou fazer alguns vídeos hoje do meu dia aqui Vou colocar minha cunhada, minha esposa Minha cunhada veio pra minha casa aqui Tô com a sobrinha da minha esposa, meu filho e minha filha do meio Minha filha mais velha, mais uma vez, não tem vídeo E aqui ó, minha esposa e minha cunhada Dá um tchau aí menino E aí é isso Daqui a pouco eu faço mais vídeo pra vocês Mas olha como é que a praia tá gostosa As ondas estão lá atrás, ela vem quebrando Chega aqui na frente, chega mansinha, quase a zero E é isso aí No decorrer do dia eu vou fazendo mais vídeos Tá muito cheio e muito gostosa a praia Valeu, um abraço Voltei aqui galera Aqui ó, meu filho, minha filha e a sobrinha da minha esposa Aqui na água E é isso aí, é muita lindeza pro canal Muita maravilha É paraíso pro canal ó Paraíso pro canal Beleza E o carrinho aqui ó O percurso deve ter mais ou menos um quilômetro Da praia do Peró, assim, de onde tem o calçamento Para a Praia das Conchas Deve ter mais ou menos um quilômetro Aí ó Como é que tá a praia Chegando na Praia das Conchas ó Aqui é divisão Aqui acaba a Praia do Peró E aqui começa a Praia das Conchas Nessa curva que onde tem a cabana dos pescadores Que é um restaurante Já fiz alguns vídeos já mostrando isso E aqui ó, como é que tá Aí Tá lindo a praia né Tá lindo a praia né Tá lindo a praia né Tá lindo a praia Vai meu pai fazer isso de lento Lento O que é isso? Tá gostosinho aí? Tá bom, tá bom. Tô me sentindo com o que surgiram as falhas no episódio do Jacabu. Tchau, 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 tchau. Aí, ó, agora pedimos aqui, ó, porçãozinha de churrasco, 30 reais cada um, ó. Aí, ó, menina, não para de falar, ainda bem. Aí, ó. E vendem quase de tudo. Encerrando o vídeo aí, ó, não fiz tantos vídeos assim, ó, como é que eu tô. Não fiz tantos vídeos porque eu tive que aproveitar com a família, né? A gente almoçou aqui na praia, como vocês viram aí no vídeo. E a gente ficou, fiquei muito tempo na água aqui. Então, agora a gente tá indo embora, ó lá, a turma aqui atrás, os bagulho que a gente tá levando de volta. Encerrando com essa bela vista aqui, ó. Já ficamos muito tempo aqui na praia. E agora estamos indo pra casa, pra tomar banho, que a noite a gente tá indo pra pista. Então, estaremos indo pra pista de novo. A gente vai dar um pulinho lá na Praça da Cidadania. Lá no centro de Cabo Frio. E é isso, encerrando, ó, a Praia das Conchas já ficou lá pra trás, ó. Já tá aqui pra trás, já. Nós estamos andando, vamos indo pra lá, ó. Agora a gente vai tá indo pra lá. Vamos embora pra pegar o carro. Valeu, então é isso. Se inscrevam aí no canal. Desculpa aí muita enrolação no vídeo aí. Mas é mais mesmo pra mostrar pra vocês, assim, um pouquinho do meu dia a dia. E um pouquinho dessa vista maravilhosa aqui, tá? E é isso, tá? Se inscrevam, dê um like e ative o sininho aí pra receber mais notificações de vídeos aí que eu vou fazer mais vídeos que eu vou ficar aqui um mês, né? Então, tamo junto, galera. Um beijo no coração de vocês aí. Valeu, falou, tchau e fui!